Vocês pediram muito, eu não podia deixar de continuar trazendo a história do nosso NBA 2K e Team 2K18 Então se você quer continuar a história, não esquece de deixar esse like aí, mandar nos comentários Pelo amor de Deus, o Patife continua, eu já gravei bastante coisa, eu tenho só que editar, fazer essa produção Então vai depender 100% exclusivamente do feedback de vocês, pra ver se a gente continua trazendo a carreira de DJ O Patife basqueteiro desse jogo, então vamos embora, espero que vocês estejam prontos Pois já começa com a segunda parte do Proving Grounds, vamos ver como é que foi Tem mais um jogo, mano, vambora, Proving Grounds não acaba Quanto melhor a gente fizer a nossa nota aqui, mais convites de grandes times a gente recebe A gente pode aceitar também um convite de um time menor pra ter mais tempo de quadra, né Ah, que mentira, velho Ah, mano, pô, a barrinha é cheia, velho Boa bola, beleza, eu não fiz nada ainda, tô só movimentando aquela quadra aqui Ah, falta? Fui na bola, mano Ah, mas esse time é horroroso, velho Meu time com a TM lá é bem melhor Meu Deus Esse cara perde cada bola, mano Caraca Ah, consegui, beleza Consegui pegar o rebote Isso foi maneiro, isso foi maneiro Errou, boa Oh, my Slam dunk, velho É o que a gente precisava pra ganhar mais uns pontinhos fácil Boa, garoto Assistência também é importante, velho Assistência dá muito ponto, mano Ah, não, não, não Não faz falta, não faz falta, não faz falta Vambora que é nóis, vambora que é nóis, vambora que é nóis, vambora que é nóis, vambora que é nóis Ah, garoto Ah, não contou nota, velho Porra, eu fiz o contra-ataque inteiro, montei a jogada Caraca Errou Vambora, vambora que é nóis, vambora que é nóis, vambora que é nóis, vambora que é nóis, vambora que é nóis Aqui, ó Vem aqui, vem cá, vem que tem, vem que tem. Ah! Ah, boa, ganhei nota, velho. Porra, não entendi essa não. Errou, errou, errou. Vambora, vambora, vambora. Boa, garoto. Aqui, ó. Boa, boa! B+, dá pra ter melhorado essa nota, mas tá valendo. Segundo bom desempenho no Proving Grounds, mano. Agora eu já tava começando a entender que talvez fosse mais importante eu ajeitar a minha postura na quadra, eu ter uma postura mais jogadora, eu ganhar uma nota melhor do que necessariamente ficar batalhando pela vitória. Então, às vezes eu fazia sexta e não dava ponto, eu errava, mas eu aceitava um passo e eu ganhava mais nota. Então antes eu percebi que ia me dando destaque e agora eu ia ter só mais uma chance. Mas pra ter mais esse um jogo, e é muito importante, eu precisava ser escolhido entre os dez melhores. Os dez melhores iam fazer uma show match e é muito importante que eu ganhasse mais um pouquinho de tempo de quadra pra poder aparecer, pra poder chamar mais atenção pra algum olheiro de algum time de SMV. Tens de talento ballas que já estavam mostrando e são todos os top players de este evento. Nós escolhemos o melhor dos melhores para o nosso final showdown game na Legend Core. Você não estaria aqui hoje se você não fossem já um jogador. Mas nós podemos escolher apenas 10. É isso aí, 10. Ankle Bracelet. pouco de fundo o dificil do o a a do o tem o a o o o Vambora! Tamo na Elite do Proving Grounds. Boa cesta, velho. Boa cesta, a gente se movimentou direitinho, eu tô deixando o meu marcador ali, o cara que eu tenho que marcar pra trás. Sempre tinha errado espaço, velho. Vambora, parceiro. Vem cá, vem cá, vem cá que eu acho jogada. Vem, vem, relaxa, relaxa ali, ó. Ah, eu fiz minha parte, vem aqui, ó. Daqui, 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 daqui. Distribui, distribui, vambora. Aqui, 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 ó. Me segura, velho. Segura o pai que o bagulho tá louco mesmo, hein, doi. Vambora, 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 é agora. Nossa. Nossa, achei, hein. Como eu achei, eu só arremessei e o cara pegou dentro do... Nossa. Meu Deus. A partida foi insana, eu tive um desempenho animal, todo mundo só falava de Patife naquela quarta. A TV veio me entrevistar, o bagulho foi muito louco, mano. A gente jogou muito, a gente fez a nossa parte. Oi, galera, eu sou a Rachel, aqui hoje, no Jordan Proving Ground, com a nova sensação de Street Ball, o DJ. O DJ jogou incrível. Muitas pessoas estão assistindo você hoje. Como é que se sente estar lá? Ah, foi muito divertido. Eu quero dizer, você tem tantos grandes caras lá, a competição é firme, e eu estou feliz que tivemos o ganho neste momento. Tá todo mundo aproveitando a galera e tal, e aí veio um cara estranho, camiseta que na hora eu vou ser honesto que eu não percebi a cor dela, não percebi a logo dela. Então, veio trocar ideia comigo, fazer umas críticas, falar se eu podia melhorar algumas coisas, eu falei, beleza, e aí ele falou, não, não, eu sou o recrutador do Lakers, ele faz scouting pro Lakers, e eu tô aqui pra te chamar, e ele falou, você tem um agente? E aí eu cometi um erro, eu não sabia, eu não sabia que isso podia ter acontecido, eu não sabia desse erro, eu não sabia que eu tinha que ter um agente, que os tipos não negociam com os agentes, e eu falei que não tinha um agente, e ele falou que não podia conversar comigo. Eu perdi a chance de jogar no Lakers? Mas eu não tenho um agente, velho. Por acaso eu tive uma ideia muito boa, lembra do cara que no primeiro vídeo me entregou um cartãozinho? Esse cara podia ser o meu agente, então eu entrei em contato com ele e fui pra uma reunião, o maluco realmente é pica, passou todo o posicionamento, e ele tinha sim um contrato dentro do Lakers, ele entrou em contato com os caras, ele conseguiu marcar pro dia seguinte um jogo teste pra mim, um jogo pros caras verem o meu desempenho no Lakers, eu ia ter uma chance de jogar no meu time favorito da NBA, velho, eu não posso perder essa chance. Oi, já começou velho, já começou daquele jeito já. Ah, é sério que eu errei? Tá, ok, aqui a gente tem um nível de NBA pra enfrentar, hein. Eita, nóis, o nível aqui é muito alto, velho. Meu Deus, jogar naquelas quadras foi muito fácil. Mano, eu tô matando, eu tô marcando o Ingram aqui, é isso mesmo? Não deve ser, né? É o Ingram, eu tô marcando o Ingram mesmo. Mano, por que a gente tá jogando direto com esse time do Lakers, brother? Que parada é essa? Não tem como, mano, não tem como marcar o cara, velho, não erro arremesso, mano. Meu Deus, meu Deus, é impossível. Eu tô com nota F. Mano, mano. Olha isso, velho, o cara passou por mim. Meu Deus. E sou eu chateado porque, tipo, acabou o jogo, é isso? Nossa, olha a mágoa do moleque. Que desespero, velho, que desespero, velho. E aí vem aquele velho papinho de se tiver uma vaga, de se faltar um jogador, de alguma coisa do tipo, a gente entra em contato. Foi muito triste. Como a gente pode passar do auge da felicidade pro auge da tristeza tão rapidamente? Só nesse jogo mesmo. Eu não sabia, eu não fazia ideia que eu ia ser colocado pra jogar diretamente contra o time do Lakers, né? Eu tava marcando o Brandon Ingram. Ele é uma das maiores apostas do Lakers nessa temporada. Então, eu não tava esperando. O que que vai acontecer no próximo episódio? Eu não sei, eu não faço ideia. Mas se você quer saber, taca o dedo nesse like que vai ter muito mais. Obrigado a todos vocês que eu tirou o vídeo até aqui. Espero vocês numa próxima. Um beizunda, torçam por mim e tchau.